Então, eu esqueci de falar bom dia, né? Bom dia, botânicos amadores! Bom dia, botânicos! Olá, galera! Essa daqui é o seguinte, até medo de mexer com ela. Botânicos amadores, vamos para o terceiro bloco do Jornal da Sete, canal Quintal Verde TV. Todo dia vídeos do bem. Começando a terapia logo de manhã, para você começar bem o dia. Galera, esses daqui são os calanchôs, calanquois, todos os calanchôs são de Madagascar. Essa daqui é orelha de elefante. Ela tem uma cruína, ó. O dedo fica branco. Ela tem uma cruína na parte de baixo da folha e nos seus troncos. Fácil de multiplicação, que nem o Coleus. Tirou a folhinha, pois aqui brota. Cortou um galhinho, pois aqui brota. Fizemos um poda esses dias atrás, e esse daqui, ó. Ó como é que já está cheio. Todos os locais de poda, ó. Fizemos a poda dele dia 23 do 4. Ó o tamanho que está. muito fácil de reproduzir e também muito procurado. Você põe no meio das outras plantas, das outras suculentas, ele se destaca. E esse daqui é o daqui é o Tirciflora, orelha de elefante. Esse daqui é orelha de elefante, mas não é o Tirciflora. Esse daqui é o Vivien. Tem o short mais aproximado aí, pois vocês conferem no short. Mas todos eles são de Madagascar. Falou, Kalanchoi remete para Madagascar. É muita variedade de planta lá. Tem locais nas ilhas, nas ilhas afastadas, no meio do mar lá, afastada. Tem local que preservam as plantas lá, que se torna até exótico, porque só tem lá. Não dá para passar. Elas não ligam para o continente, pelas aves, pelo vento, elas não propagam. então só tem lá. Se tem para cá, é porque trouxeram. Ela não ia conseguir vir lá de Madagascar, lá da África, lá até aqui. se bem que é perto, se bem que é perto, né? É perto, se você for considerar, é perto. Se você for lá no Iapoque e ir até o Chuí é mais longo, isso daí é no Brasil, o Iapoque e o Chuí. Esse percurso aí é mais longo do que se você for para a África. ver como é que é o tamanho do Brasil, né? Grande demais. Galera, todos eles são fáceis de multiplicação. Esse daqui eu multipliquei esses dias atrás. Esse daqui foi dia... Ah, não. Esse daqui foi no final do ano. Já faz seis meses. Olha como é que está essa muda. Tirei a mudinha daqui, ó. Desse galinha encurtado aqui, ó. Olha o tamanho que já está. E é assim. Calanchoe. Orelha de elefante. Algumas com a pruína, outras sem a pruína. Mas tudo orelha de elefante. Vamos dizer que esse daqui tomou um banho. Ok? Se você quer multiplicar o Calanchoe, é simples demais. É cortar um galinho, colocar no substrato e regar. Com substrato drenante, né? Sempre drenante. Você pode colocar até duas de terra e uma de areia. Mas não pode passar disso. Não pode aumentar a terra acima da areia, não. E a quantidade tem que ser dosada para ele drenar. É uma suculenta. Ela segura ela segura líquido no seu tronco, nas suas folhas. Quando você começa a ver que começa a amarelar alguma de baixo, alguma folhinha embaixo, é porque ela está desidratando. Mas ela vai abotando suas próprias folhas. Mas aí você já vê, né? Opa! Tem uma folhinha... Se bem que tem folha que ela envelhece e ela seca mesmo. Mas se está todos assim uma colônia assim e só uma está secando, aí tem que dar uma regada. Enxugar água. Ok? Não precisa muito adubo, tá? Nenhuma planta precisa de muito adubo. Nenhuma planta. a cada vaso daqui eu desses vasos aqui, esses quatro aqui, esses dois aqui é uma colherzinha de café de esterco de gado, a cada três, quatro meses. Então, você vê que não precisa exagero. Você vê como eles estão fortes. Se você começa por muito muito adubo, você acaba trazendo problema para a planta. Muita comida ela fica muito obesa. Ok? Não, mas ela absorve somente o que necessário. Só que se você dispõe muito ali, você pode atrair alguns convidados inconvenientes, né? Algumas colchonilhas. colchonilhas. Embora aqui nos calanchoio eu nunca vi colchonilha. Não sei se é porque ela não atrai mesmo ou se é porque a gente dispõe de pouco composto orgânico, pouca matéria orgânica. se você fizer um teste aí vai plantar uma qualquer tipo de planta se você deixar o substrato só com terra você põe umas folhas lá embaixo lá folha de árvore e mato pode ser até seca põe lá embaixo lá põe terra e planta ela em cima. daqui uns dois meses você vai lá embaixo daquelas folhas ela tá cheio de coxonilha. Então composto orgânico dentro do substrato esquece não é útil. Dispõe o composto orgânico aqui em cima joga aqui nas perfis que ele vai com as regras ele vai descendo e vai chegando até as raízes as periféricas as ciliares e elas vão captando capturando somente o que elas necessitam para sua sobrevivência. Ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Cintal Verde TV falando a diferença entre o Kalanchoe Vivian este e o Kalanchoe do Ciae Tirciflora Bem diferente o formato da folha é igual é idêntico só que os nomes são diferentes pode ser parente ok? Se você chegou agora queria conhecer o orelha de elefante se escreve aí põe todas para que eu te mande o resto das orelhas que tem aqui de animais tem orelha de coelho tem várias orelhas bota e-mail e te traz uma para o vídeo para ir lembrando pessoal galera está frio aqui e eu vou encerrar o vídeo e vou começar a editar para vocês ver amanhã cedo ok? então eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Veja TV fazendo esses vídeos aí de botânica um modo para você começar bem o dia começar feliz o dia sem aquelas notícias que não te interessa lá na TV aberta e que você tenha um bom dia com esse com essa essa aulinha de botânica é uma terapia de botânica só para você sair mais light para casa ok? se você não assistiu o primeiro e o segundo bloco pode deixar que já que você escreveu coisas todas aí eu guardo para você na hora do almoço que você revê tudo ok? forte abraço beijo beijo